Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Mercedes W14 mostra evolução, e Hamilton faz boa sexta-feira de treinos livres para o GP da Holanda. Max Verstappen liderou nesta sexta-feira o primeiro treino livre do GP da Holanda, fazendo 1 minuto e 11 segundos e 852 nos pneus macios. A sessão ainda teve Fernando Alonso e Lewis Hamilton em segundo e terceiro respectivamente. Boa parte do treino foi protagonizada pelas duas Red Bulls e as duas Mercedes, que anotaram os melhores tempos com os pneus duros, embora Lewis Hamilton e George Russell tenham momentaneamente passado na frente de Max Verstappen, mantendo-se também à frente de Sérgio Pérez. No treino livre 2, logo nos primeiros minutos da sessão, da curva 3 que é um dos trechos inclinados no circuito de Zandvoorto, Oscar Piastre colidiu primeiro com a traseira, rodou e atingiu a barreira de pneus com o bico do seu McLaren. Logo em seguida, para evitar uma colisão, Daniel Ricardo bateu com seu Alfa Tauri de frente com a barreira, e disse no rádio, Desculpa, eu não vi a McLaren. A sessão ficou paralisada por 15 minutos, com Ricardo inclusive, indo para exames médicos devido a dores nas mãos. Pneus macios igualaram a disputa no treino livre 2, e Lando Norris fechou na liderança, mesmo com tentativas de Max Verstappen que terminou na P2. Alex Albon foi terceiro, com Lewis Hamilton, mais uma vez fazendo um bom treino, ficando na P4. Nem sempre os tempos em treino são significativos, mas houve um detalhe curioso no TL2. Os primeiros 16 pilotos ficaram separados por menos de um segundo. GP da Holanda amanhã sábado, no circuito de Zandvoorto, 6 horas e 30 treino livre 3, e 10 horas classificação, horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.